Fala galera, sou o Paul Marcel da sua agência de empreendedorismo e marketing, VINDE. Hoje iremos inaugurar um novo quadro de vídeos, o Você Sabia. Neste, iremos fazer um repasse rápido, objetivo e direto de informações ligadas ao empreendedorismo. Aproveite! Muitos empreendedores que têm acesso diariamente me questionam Paul, como é que eu faço o meu produto inovador chegar mais rápido ao mercado? Confesso que essa pergunta algumas das vezes me deixa sem resposta. Mas em tese, esses produtos passam por algumas etapas, que vão desde o eu já ouvi falar de, e vão até eu já compro e uso com frequência. Kotler, que é considerado por muitos a grande referência do marketing, disse em uma de suas publicações que produtos inovadores passam normalmente por cinco etapas, as quais irei abordar em nosso primeiro vídeo. A primeira etapa é a etapa de conscientização. Nessa etapa, o consumidor ainda não sabe muita informação a respeito do produto. Por exemplo, você sabia que a Samsung vai lançar um produto que grava vídeos em 360 graus? Você sabe mais os detalhes? Você já viu imagem? Provavelmente não. Pois é, nem eu. A etapa seguinte é a etapa do interesse. Nesse momento, o consumidor é estimulado a buscar mais informações a respeito de um determinado produto. Por exemplo, estava eu passeando pelo meu Facebook e eis que aparece uma publicação de um novo carro da Fiat, o Toro. Nessa publicação, tinha lá poucos dizeres na imagem e tinha um botãozinho lá com um link, o Saiba Mais. Como vocês podem perceber, me gerou interesse e eu acabei clicando no diálogo do link. A outra etapa é a etapa de avaliação. Nessa etapa, o consumidor ainda está decidindo qual é o risco e o custo em experimentar esse novo produto ou serviço. Podemos citar o exemplo do Snapchat, no qual alguns dos meus amigos já utilizam. Logo, eu sei que ele existe. No entanto, ainda não decidi baixar o aplicativo, pois estou avaliando se ele é interessante para mim ou não. Após passar pela etapa de avaliação, o cliente irá para a etapa de experimentação. E nessa etapa, nós temos dois bons exemplos. Vocês lembram daquela propaganda da Nova Skin? Experimenta! Experimenta! Nessa etapa, o cliente irá saber se ele deve ou não consumir. Se vale a pena ou não provar aquele produto. Você quer ver outro exemplo? O Uber. Muitas das pessoas que eu conheço têm interesse em experimentar o serviço do Uber para ver se ele é mesmo melhor que o táxi. Por fim, após passar pelas quatro etapas, temos a etapa da adoção. Nesse momento, o produto que era uma novidade passa a se tornar algo recorrente. As pessoas deixam de lado aquele produto que era mais antigo. Temos um exemplo bem interessante. Há cerca de 20 anos atrás, as pessoas costumavam ter em casa um telefone fixo. A internet era discada. Vocês lembram disso? Pois é. A evolução da tecnologia nos trouxe o celular, a internet de banda larga e hoje os super smartphones. Ou seja, aqueles produtos que eram padrões em determinado tempo, rapidamente se transformaram em obsoletos. Tá, mas falar da evolução da tecnologia não é o foco desse vídeo. E eu tenho um questionamento a você que está disposto a empreender. Você sabia que para lançar um produto inovador ou um serviço inovador, normalmente ele passa por essas cinco etapas? Espero ter contribuído. Se você gostou, não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. E até a próxima!